Um homem morreu afogado ontem, foi na praia da Enseada em São Francisco do Sul. Gilberto Tim Lopes, de 47 anos, estava com a esposa e um filho no mar quando caíram de um banco de areia. As outras vítimas conseguiram sair da água, mas Gilberto foi para o fundo do mar, o que dificultou o resgate. Ele era de Curitiba. Os bombeiros de São Francisco do Sul fazem um alerta. Mesmo na Enseada, uma praia considerada tranquila, existem sim riscos de afogamentos. Só nessa semana, os socorristas atenderam quatro casos semelhantes ao de ontem. Por sorte, todos os envolvidos foram resgatados com vida. Mas fica aí o alerta, em praias com corrente de retorno, o banhista costuma se debater. E isso chama a atenção dos guarda-vidas. Já em praias como a Enseada, a vítima vai para debaixo da água e aí demora para voltar à superfície. No ano passado, uma criança de 12 anos também morreu na Enseada. O menino brincava em um colchão de ar e aí se distanciou muito da areia. Quando caiu no mar, não conseguiu voltar para cima do colchão e acabou se afogando.